Vocês aqui de Curitiba gostam de música sertaneja? O sertanejo está explodido. Ô, Pedro, eu estava fazendo uma pesquisa com a música sertaneja. Você conhece o Wesley Safadão? Cara, vocês não conhecem o Safadão? Puta que pariu! O Wesley Safadão é fudido, mano. Ele ganha um milhão de reais por show. Como é que é o seu nome? Coisa linda. Areta. Você que vai ser minha namorada, né? Areta, se tu vacilar. O que rima com a Aretha? Vocês estão ligados? Um beijo pra você. Não vou falar nada porque essas coisas não podem falar. Então, Aretha, o safadão, você está ligado? Ele ganha um milhão de reais por show e ele é safadão. Ele é um cara boa pinta e ele pode cantar Tô namorando todo mundo 99% antes. Porque o cara que ganha um milhão de reais por show e é safadão, ele vai comer quem ele quiser mesmo e ponto. Agora vai nós que é feio cantar uma porra dessa. Não pode, caralho. Eu vejo uns caras cantando na rua Tô namorando todo mundo Eu falo, irmão, você não tá. Mentira. Não canta o que você não tá. Mas eu gosto da música, então só ouça. No meu caso, eu gosto da música do safadão mas então eu não posso cantar porque eu não tô namorando todo mundo. O que eu fiz? Mudei pra minha vida. Então eu mudei a letra e mudei o arranjo porque minha vida é um pouco triste. Então olha como é que ficou a música. Olha a introdução. Não dá pra chorar só na introdução? Por isso que eu vou tocar Titanic, mas... Eu não sei se é a vida de vocês aqui no comedy, mas é a minha. Eu abro a porta e vejo várias contas pra pagar Vários boletos não consigo nem contar A crise afetou até o meu cartão Acabou meu limite e eu não vejo solução Estava planejando viajar pra Amsterdã Mas do jeito que está Eu vou só pra Jacanã Eu não vou mais pra praia porque eu não tenho dinheiro Tô todo endividado Tô todo endividado Esse é meu defeito Tô devendo pra todo mundo 99% é banco Boleto Mas aquele 1% é tudo Juro Mas aquele 1% é tudo Juro Sei que eles não gostam Só 1% Tá foda, né, mano? A crise chegou pra todo mundo, Leandro Lear Chegou pra todo mundo Você sabe que eu vou dar uma dica pra vocês aqui? Isso eu faço, eu levo pra minha vida Eu pego todas as contas que eu tenho pra pagar no mês Todas Eu jogo pro alto A que eu pego É a que eu pago, tá ligado? E aí um dia eu tava em casa de boa, mano Ligou uma mulher das Casas Bahia É porque o seu boleto tá atrasado Que o senhor precisa pagar Porque senão o seu nome vai pôr SPC pro Será O senhor tem que ver as coisas direito O senhor fez a... Começou com ignorância Aí eu falei pra ela assim Eu falei, ó Só pela falta de consideração com o cliente Não vai participar do sorteio mês que vem Porque aí Dever não é crime, cara Tu pode fazer uma parada dessa Sem problema nenhum Não é não, né?